E aí, pessoal, bora lavar roupa? Gente, muita gente desacreditou quando eu falei que lavava roupa com detergente. A pessoa não ficou acreditando, eu não sei porquê, gente. Tem mais alguém que lava roupa com detergente aqui? Porque eu comecei a achar que eu sou a única que já fez isso. Gente, eu lavo roupa com detergente e a roupa fica muito cheirosa. Muita gente ficou falando, ah, deve sair dura igual um, sei lá o quê, um pedaço de madeira. Mas a roupa não sai dura, gente. E eu vou te compartilhar aqui, e eu vou te compartilhar, não. Vou compartilhar a minha dica com vocês. Como lavar roupa com detergente. Detergente a gente usa pra lavar louça, limpar fogão, lavar chão, lavar vidro. E por que não lavar roupa, né, gente? E um dos segredos que eu utilizo pra roupa não ficar dura, porque realmente fica. Se você não souber lavar direito com detergente, sua roupa vai ficar dura, vai sair muito amassada. E você vai ter muito trabalho na hora de passar. Pra quem passa. Eu não passo roupa, então eu procuro também fazer com que a roupa fique da melhor forma possível, né? Pra mim não ter trabalho em dobro. Então eu trouxe aqui, ó, o detergente que eu mais gosto de usar na lavação de roupa, gente. Que é o detergente de coco. Tá até destampado aqui, porque eu vou pôr aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. É um galão de 5 litros, gente. Pra você aprender a fazer esse detergente aqui, você tem que assistir a live, tá, gente? Se não assistiu a live, você não vai saber fazer ele, porque eu não vou ensinar nesse vídeo. Nesse vídeo, só vou ensinar um dos usos deles aqui, dele aqui na minha casa, tá? Então aqui, ó, peguei uma baciona e vou colocar cerca de 300 ml de detergente, tá? De coco. Esse é o detergente de coco. E agora, o que que eu vou fazer? E agora o que que eu vou fazer, gente? Vou pôr amaciante. A amaciante não é todo mundo que tem em casa. Não é todo mundo que tem em casa, mas pode ser, tá, gente? Tá aqui na descrição do vídeo o link pra você aprender a fazer esse amaciante. Combinado? E se você quer assistir uma live ao vivo e tirar suas dúvidas, é só... Todo sábado, todo domingo, eu tô aqui às 7 horas da noite fazendo live, tá? Então é só você correr e vir assistir. E aí eu vou colocar 250 ml de amaciante aqui, já junto com o... Esqueci, gente. Com detergente. Ai, gente, minha cabeça aqui, ó. Já vou colocar junto com detergente. Porque eu já... Não sei se eu falei com vocês, mas eu tô preferindo fazer dessa forma. Acho que fica muito melhor. Porque antes eu colocava tudo ali separadinho. O detergente, o amaciante, naqueles compartimentos da máquina mesmo. E a roupa, né? Não tava ficando... Sobrando produto naqueles recipientes. E eu sentia que às vezes, né? A roupa não ficava tão cheirosa, porque aquele dispenser ficava cheio de sabão. E aí, ficava grudando. É mais difícil de limpar a máquina. Mas desse jeito aqui, ó. Fica tudo misturadinho, tudo com muita facilidade. Então, é essa misturinha aqui que eu uso. E o segredo pra lavar roupa com detergente. E ela não ficar dura, tá, gente? Mas eu vou mostrar isso na prática, é claro, né? Então, bora lá comigo lavar a roupa? Gente, como eu mostro na maioria dos outros vídeos, ó. Não tem segredo, não tem erro. É só você simplesmente pegar e jogar dentro da máquina. Eu passo uma aguinha na vasilha, né? Pra tirar todo o resíduo. E esse tanto aí de misturinha que eu fiz, lava esse tanto... Lava esse tanto de roupa que vocês estão vendo, né? A minha máquina é de 16 quilos e ela tá quase ali na metade. Essa quantidade aí lava e perfuma muito bem todas as roupas. Combinado? E agora, fiquem aí vendo aí o restinho, como a roupa sai da máquina. Bem macia, sem muita prega e também limpa, que é o mais importante. Enquanto ouve uma musiquinha. E agora, fiquem aí. E agora, fiquem aí. E agora, fiquem aí. E agora, fiquem aí. E aí, moçada? Gostaram da lavação de roupa suja? Porque roupa, né? Se dinheiro brotasse igual roupa suja, a gente tava, era bem na fita, né? Lava a roupa com detergente dessa forma que você não vai se arrepender, vai ficar tão limpo. Vamos dizer que é uma lavagem de emergência aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, me fala aqui, se não gostou, me fala aqui o porquê, tá? Que eu conto com a ajuda de vocês aí, pra me dizer o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, que é muito importante. Se tá vendo o vídeo até aqui, comenta com o coraçãozinho azul. Até a próxima dica. Tchau!